Olá todo mundo, iniciando mais um vlog hoje. Hoje é o dia que eu vou colocar o aparelho e eu passei uma noite assim meio tensa, sabe? Oi? É? Passei uma noite assim meio tensa, gente, assim, é... agitada, nervosa, eu tô, sabe, assim, agitada, né? E eu fico nervosa, assim, eu perco o sono, e o Nô também passou a noite inteira assim tossindo, então juntou um bocado de coisa aí, não deixou eu dormir, eu dormi muito pouco essa noite, dormi mal, o que eu dormi, né, eu dormi mal. Coloquei o aparelho, eu tô achando estranho, eu não coloquei embaixo, eu coloquei só em cima por enquanto, porque eu atrasei, gente, era pra mim ter ido 10 horas, aí o Triana atrasou pra me levar, porque ele tava fazendo laje, aí deu tempo de colocar só em cima, embaixo, eu vou colocar semana que vem. Foi tranquilo, com relação, assim, a isso, né, foi tranquilo, e aí agora eu tenho que comprar algumas escovas, fio dental, essas coisas, aí nisso eu vou levar vocês comigo, porque são escovas próprias, fio dental e próprio pra aparelho e tal. Com relação a dor, é, que eu tinha medo, né, de quando eu colocasse esse fiozinho, doei, porque me falavam que ficava abalado. Dor tranquila, suportável, não precisei tomar remédio nem nada, pelo menos hoje, então vamos ver como vai ser. Mas assim, cortar a boca, tá cortando aqui, eu sinto me machucar, sabe, um pouquinho. Mas também, assim, insuportável, nada que eu não suporte. Eu fui na farmácia, a gente parou, né, comeu um lanche, e eu fui na farmácia comprar algo que eu tava precisando. Falar nisso já caiu alguma coisa aqui, mas tive que comprar essa escova de dente. Aí, comprei esse fio dental aqui também, né, escova de dente. Ainda ficou faltando uma outra escova, que eu tive que encomendar, chegar aqui amanhã. Mas isso aqui, gente, deu 50 pila. Esse, essa escova de dente aqui, com o fio dental. Aí, eu passei nos Correios também, lá nos Correios tinha um pacotinho. Eu vou abrir aqui, vou mostrar pra vocês o que que é. Logicamente, é alguma coisa do estúdio, porque esses dias eu só comprei coisas pro estúdio. Eu não comprei nada assim pra mim. Eu achei que era uma coisa e era outra. Eu achei que eram umas folhagens que eu tinha comprado pra fazer cenário. Mas chegou, foi os gorrinhos de tricô que eu comprei pra fazer newborn. Ver se dá pra usar em acompanhamento mensal também. Eu senti pelo menos um mês, né? Deixa eu tirar aqui. Eu acho que vai dar pra bebê de um mês, porque ele é abertinho. Mas os gorrinhos são assim. Aí, coloca aqui na cabecinha do bebê e amarra aqui. Comprei azulzinho e um branquinho. Oi, Davi! Oi! Olha o dedão! Bom dia, gente! Hoje é terça-feira. Vou continuar gravando o vlog de ontem. Eu ainda tô achando esquisito, assim, conversar com o aparelho. Né, logicamente, dois dias. Hoje é o segundo, né? E assim, ontem, mais cedo, na hora que eu coloquei, não tava sentindo dor. Aí, de noite, assim, mais tarde, já comecei a sentir aquela dorzinha. É uma dor chata. É, eu procurei remédio aqui em casa pra tomar, não achei. Agora eu vou procurar de novo, porque eu sei que tem aqui e eu não tô achando. E não adaptei qualquer fio dental. Gente, não dei conta que aquele fio dental me deixou agoniada. Não dei conta de passar aqui na parelha. Passei o normal mesmo. Aí, escova de dente tranquila. Hoje eu tenho que comprar a outra, né? Esperar chegar. Hoje ela chega. E, assim... Sabe assim, quando você quer que faça rápido? Porque... Você não tá aguentando mais? Eu tô desse jeito. Eu já, tipo assim, ai, Deus, quero arrancar isso, sabe? Eu... Né? Não tô aguentando muita coisa aqui mais, não. Tá achando ruim, tá achando esquisito. Eu achei que depois de ontem, né? Que foi o primeiro dia, hoje eu já ia estar mais acostumada. E parece que hoje... Que eu tô, assim... Ontem parece que tava tranquila. E hoje parece que eu... Nossa, eu... O que que eu fui fazer? Só quero arrancar isso dentro da minha boca. Isso porque tá só em cima. Eu não coloquei embaixo ainda. Então, por isso que eu também acho que a dor... Não foi aquela dor, assim... Né? Assim, foi uma dor chata. Mas, assim... Não foi aquela coisa. Porque eu não tava embaixo ainda. Eu tava só em cima. Então, eu tava suportável. Mas aí, assim... À noite, já tava bem dolorido. E eu tava custando a comer, né? Algumas coisas, alimentos. Então, eu fico pensando, né? Colocar o de baixo. Né? Que apertar, que mexer. É... Como que não vai ser essa dor? Porque até então eu tava só nos dentes de cima. E outra coisa, assim, gente... É... Aqui, nas laterais... O aparelho é diferente. Eu não sei. Mas tem um negocinho aqui. E esse negocinho que fica cortando a boca aqui, ó. Onde é as presas, sabe? Ai, gente... É assim... É horrível. Assim, eu coloquei mais por questão de saúde mesmo. Porque eu tenho que fazer os implantes. Mas, assim, eu tô começando a repensar a minha vida, sabe? Ah! Ah! Ai! Mãe! Ah! 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 Lavei o cabelo. Mostrei pra vocês os produtos que eu uso, né? Hoje, terça-feira, eu não hidrato o cabelo. Geralmente eu deixo pra hidratar, assim, final de semana, quando eu lavo final de semana. Sempre... Sempre não. Duas semanas pra cá. Que eu sempre tô arrumando um tempinho ali no sábado, por mais que seja corrido. É... Pra pegar e hidratar o cabelo. Porque meu cabelo tava precisando de hidratação. Aí, assim, durante a semana, eu... Eu quero ver se futuramente eu troco. Ao invés de hidratar no sábado, eu hidrato durante a semana. Porque meio de semana é um pouquinho mais tranquilo que o sábado. Eu, meu bem, comprei uma mochila nova pro Davi. Porque essa daqui era a dele. Né? Antes da pandemia. Aí, como não teve aula direito, o que a gente fez? Reaproveitou a mochila, né? Só que aqui embaixo, aqui, ela foi e pegou, tipo, que ressecou, né? Esses plásticos aqui. Então, quebrou o pezinho daqui. E a gente foi e tinha feito uma gambiarra, né? Com o pezinho. Colocou um parafuso e tudo tal pra ver se aguentava. Mas não aguentou. Essa mochila aqui, o material dela é bem melhor do que essa outra que a gente comprou. Até porque essa daqui, na época, já foi cara. Essa daqui, hoje em dia, já foi mais baratinha. Nós pagamos 80 reais, se eu não me engano, essa mochila. E o Davi também queria, porque Minecraft, né? Aí, a gente tá... Ele tá aqui arrumando agora. Organizando as coisas dele aqui dentro da mochila. Vamos ver, né? Se essa mochila vai aguentar ele. Porque eu achei ela meia fraca. Aqui, ó. Ó. Achei ela meia fraquinha. E essa aqui é do Nonô, né, Nonô? Eu quero mostrar a mochilinha dele também. Cadê essa mochilinha? Tava comendo bombom, né? Borrinha suja. Tô aqui no estúdio, agora à tarde. Eu tava organizando umas fotos de um casamento civil que eu fiz. Aí, agora à tarde, tem ensaio. E eu confesso, gente, que igual assim, eu vim cá pro estúdio, agora pra organizar aqui. E hoje eu não tô animada. Eu não sei se por causa do aparelho que fica, né, mais sensível. E olha que eu coloquei só em cima. Eu não coloquei embaixo ainda. Então, assim, eu não sei se por causa do aparelho que fica pressionando os dentes e fica uma dorzinha constante. Entendeu? Assim, e eu... Mas hoje eu não tô animada. Hoje eu não tô legal. Hoje eu não tô 100%. Mas eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho um acompanhamento que vai iniciar hoje. Eu tenho que organizar aqui, então. Limpar. E vamos trabalhar, né? Terminei o ensaio. Que hoje foi início de um acompanhamento mensal, né? Que é o primeiro mês desse bebê que tá vindo aqui no estúdio. E foi tranquilo, super tranquilo. O bebê muito calminho. Não deu trabalho nenhum. Nas fotos. Foi muito tranquilo. De vez em quando aparecem os bebês aqui que dão um baile, né? Que a gente tenta ali fazer as fotos, que tenta fazer ele dormir ou muito agitado, alguma coisa assim. E acaba que sai totalmente diferente do que a gente imaginou. Mas eu amo o meu trabalho. Não me inveja, assim, fazendo outra coisa. E... Duas coisas que eu amo, né, gente? O meu trabalho e cuidar da minha casa. São as duas coisas, assim, que mais me satisfazem. Queria ter mais tempo pra fazer as duas coisas. Mas, assim, são duas coisas que eu amo. São essas. Cuidar da minha casa e o meu trabalho. Eu deixei pra finalizar esse vlog hoje justamente por causa disso aqui. Porque eu queria mostrar pra vocês que eu consegui achar a escova, né? Eu encomendei na farmácia. Chegou hoje. Mais uma escova de dente. Vou ter que usar três escovas pra escovar o aparelho. Segundo o dentista. Nessa escova aqui. Ficou em... Não sei se 24 ou 28, não lembro. E ganhei também, gente, né? Um cartãozinho do Davi hoje. Já de Dia das Mães. Ele desenhou e escreveu aqui pra mim. Eu acho ótimo, assim, poder gravar isso aqui por causa disso. Pra me deixar registrado. Pra me sempre lembrar disso aqui, ó. Gente, vou finalizar esse vlog por aqui. Por quê? Esse aparelho... Tá me dando nos nervos. Resumidamente. Ele tá me dando nos nervos. É... Tipo... Parece que eu não consigo raciocinar direito. Sabe, assim... De tanto... Nervosa que eu tô com essa dorzinha constante. Igual eu falei, assim, tá me dando nos nervos. Eu fico pensando, assim... Aguentar um ano. Que é o mínimo um ano. Um ano com isso na boca. E olha que eu tô só em cima ainda. Eu não coloquei o de baixo. Já tô, sim. Eu fico imaginando na hora eu colocar o de baixo. Deu, assim, como que eu vou ficar, né? A loucura que não vai ser. Então, assim, vou finalizar esse vlog aqui. Muito obrigada por assistirem. E compartilhar essa experiência aí do aparelho com vocês. Dê um joinha aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Milhões de beijos. E até o próximo vídeo.